E pessoal, hoje mais uma prova de incompetência, né? Vamos falar do Darmon PSU e também do Darmon Switch. Onde está o Darmon Switch, ó? Mas antes, se puder, vira e-mail para a partir de 2,99, deixa o like, se inscreva. Lembre-se, senhor linguista, na hora de realizar suas compras, vai comprar alguma coisa no AliExpress, usa os links da descrição, é só acessar, comprar e você me gera comissão sem gastar nada, beleza? Vamos para um recadinho dos nossos patrocinadores. E compre sua chave de Windows 10 Pro ou Microsoft Office com a GVG Mall. Acesse o link da descrição, faça seu login, clique em Compre Agora e adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Envie o seu pedido, escolha o método de pagamento e sua compra foi concluída. Resgate o seu código dentro da plataforma. Agora é só clicar em Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na BIM Ativação, basta inserir a sua chave e deixar o seu Windows original. E com o mesmo processo, você também pode adquirir chaves do Microsoft Office, em suas diferentes versões e também do Windows 11. Acesse o link da descrição e saia da clandestinidade. E vamos começar com uma notícia muito boa, gente. O Daman PS2 Pro, o emulador de Playstation 2 para Android, na sua versão paga. Ela sumiu da Play Store, gente. Isso mesmo foi noticiado, tá? Quando você tenta acessar o link, né? Pelo Chrome, por exemplo, vai dar mensagem para você de que a URL solicitada não foi encontrada no servidor. Se você procurar na Play Store, você também não encontra a versão. Tá? Infelizmente, tá? A gente ainda tem online a versão gratuita, né? A versão com anúncios, recheada de anúncios. Lá, infelizmente, no momento, ela conta com uma avaliação de 1.8. Se você quiser ajudar a reduzir essa avaliação, eu convido você novamente, né? Mas isso é muito bom, né? A versão paga sumi da loja. Não tem porquê ela estar na loja, porque a gente tem o Eder S2, que cumpre o papel do Daman muito bem. Tá muito superior, todo mundo sabe disso. Se você acompanha o canal. Então fica aqui a notícia, gente. Por hora, a versão paga do Daman PS2 está morta. E o Daman Switch, gente? O suposto emulador de Nintendo Switch feita pela mesma equipe do Daman PS2. Eu venho acompanhando as notícias aqui com vocês. A última informação que a gente tinha era que seria lançado ao final deste mês de junho. Começou que seria lançado no início de junho. Eles adiaram. Se você acompanha a equipe, que vocês sabem que eles são rotineiros nesse tipo de prática. Eles fazem isso, inclusive, com o Daman PS2. Sempre adiando, né? Creio eu, por motivo mesmo de incompetência. Tá aí. Aconteceu de novo, gente. De novo. Isso mesmo. Estava fuçando aqui nos fóruns chineses. Tá aí agora mesmo, né? O perfil oficial do Daman. Eles comentaram lá. O pessoal já está há dias perguntando. Muitas pessoas lá na China já estão fazendo chacota com eles, né? Zoando a mesma coisa que eu estou zoando aqui com vocês, né? Que sempre atrasa, que não sai. Sempre a conversinha fiada. E uma pessoa perguntou, né? Que era para ser o fim do mês. Tá aí agora mesmo. O Dato F5 aqui atualizou. O perfil oficial disse que deve sair até agosto. Gente, é isso mesmo. A gente ainda tem junho, julho, agosto, tá? E vai saber se vai sair mesmo, né? A gente não tem nenhuma confirmação. Não tem nenhuma imagem. Só tem promessa. Mas a equipe fazendo o que ela sabe fazer de melhor. Que é enrolar. É muita coincidência também, gente. Eles falarem que iria sair ao final deste mês. E a gente tem o projeto YFC do Yuzu sendo lançado. Obviamente eles estão pegando o código do Yuzu. É o emulador mais maduro que a gente já tem de Switch. Igual eles fizeram com o Diamond PSU. Que pegou o código do PCSX2. E o projeto YFC, já anunciei aqui no canal. Só dar uma olhadinha se você não viu, visa corrigir vários problemas. Eu não duvido nada que eles tenham interesse em pôr isso do código, né? Pegar isso lá do Yuzu e inserir no código copiado deles, né? Só que é um processo trabalhoso. E como eu falo para vocês, eles são bem incompetentes nesse quesito. Então deve demorar bem mais do que desenvolvedores capazes conseguem fazer para trazer esse tipo de coisa. Mas, o tempo foi passando. O Skyline está tomando cada vez mais forma. Quanto mais tarde eles lançarem isso, menos dinheiro eles vão conseguir. Mas fica aí a notícia para vocês. Foi adiado novamente o Diamond Switch, beleza? Pessoal, muito obrigado a todas. E foi!